Noite desta quarta-feira, uma agressão física registrada ali no bairro Mocinha Magalhães, mais precisamente na rua Tucumã. A ambulância foi chamada para atender uma ocorrência de agressão física. Ao chegar no local, encontraram a vítima que foi identificada como Valério Ferreira Magalhães, de 45 anos, muito machucada a golpes de terçado. Você observa ele saindo da ambulância com a cabeça já enfaixada e as informações é que ele teve três cortes de terçado na cabeça, dois cortes grandes na região das costas e um corte na mão. Como ele é um homem muito forte, é um homem que treina, ele, segundo informações, estava lúcido, estava consciente, vinha conversando inclusive com os socorristas e talvez exatamente por conta dessa saúde, de ser uma pessoa saudável, ele tenha resistido. Segundo informações, ele estava na frente da residência ali, onde mora também a mãe dele, acreditamos que ele também mora no local, quando membros de uma organização criminosa chegaram e já foram efetuando várias facadas, terçadadas, melhor dizendo, contra o senhor Valério. Ele chegou a relatar que não reagiu por conta da mãe que estava desesperada vendo o que estava acontecendo. Ele não sabe a motivação ou pelo menos não quis informar a motivação que levou a ele ser agredido violentamente na frente da residência da sua mãe a terçadadas lá no bairro Mocinha Magalhães. Ele foi encaminhado aqui para o pronto-socorro, já está aos cuidados aqui dos profissionais e a polícia militar também deve pegar todas as informações aí para ver realmente o que aconteceu com essa agressão física que beira a tentativa de homicídio. As imagens são de Cléristo Amorim e Rosi Lima para o Gazeta Alerta.